Olá amigos, estamos iniciando a nossa análise das questões e respostas de O Livro dos Espíritos. Hoje a questão de número 13, dada por Kardec. Pedindo sempre que Jesus esteja presente em nossas vidas, nosso pensamento. Que os bons Espíritos nos acompanhem aqui no nosso estudo para que possamos fazer um bom estudo. Não é verdade? Vamos lá? A questão de número 13, ela diz o seguinte. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Não temos uma ideia completa de seus atributos? Veja que Kardec nessa questão, ele fecha esse assunto falando de todos os seus atributos que nós podemos relacionar. E os Espíritos respondem, do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo. Mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem, mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem limitada, as vossas ideias e sensações, não tem como se expressar. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir essas perfeições em grau supremo. Porque, se tivesse uma só de menos, ou não a tivesse em grau infinito, não seria superior a tudo. E, por consequente, não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não pode se achar sujeito a nenhuma vicissitude, nem sofrer nenhuma das imperfeições que a imaginação possa conceber. Essa é a verdade. Os Espíritos respondem de uma forma completa também, fechando esse assunto. Kardec ainda coloca uma observação, que reforça mais, não só a questão, mas a resposta também dos Espíritos, fechando esse assunto do capítulo 1, que fala sobre os atributos nesta divindade. Então, é assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. Uma vez que você não consegue estabelecer um começo, é o infinito. É imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Pura verdade. É imaterial. Isto é, sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Então, ele é imaterial. É único. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Então, ele é único. É onipotente. Por que é único? Se não tivesse o soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele. Não teria, sim, feito todas as coisas e as que não tivesse feito seriam obra de outro deus. É por isso que não devemos acreditar em alguma encarnação do mal, conforme algumas religiões colocam, e que chega a ser tão poderoso quanto Deus. Aí Deus deixaria de ser Deus. Tudo é criação divina. Tudo é obra de Deus. Até mesmo o espírito mais perverso que existe é um de nossos irmãos que vai evoluir e, com certeza, pode acreditar, se tornará um espírito muito bom no futuro. Às vezes, não tão distante. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas, como também nas maiores. E essa sabedoria não permite que se duvide nem de sua justiça, nem da sua bondade. Se você pensa de outra forma, você pode estar indo dentro de algumas das características filosóficas que alguns seres humanos apresentaram, criando o seu próprio Deus, vamos dizer assim. Um Deus que pode ser superado por outras entidades. Então, nós temos que tomar cuidado. Kardec aqui, ele traz a verdade da forma mais simples de se compreender. Deus é o Criador de tudo. De todas as formas existentes no universo. Lembra, nós vimos, ele criou a matéria e o espírito. E esses dois se entrelaçam. E ainda colocou o fluido cósmico universal com seu hálito divino, para se vir de intermediário aí com essa matéria, para que o espírito possa dominá-la. Então, conforme Kardec fala, Deus é eterno. É imutável, é imaterial, é único, é onipotente, é soberanamente justo e bom. Ficamos por aqui, fechando esse tema do capítulo 1. No próximo tema, nós vamos tratar sobre o panteísmo. Que é muito importante nós entendermos. Porque, senão, nós podemos traçar observações, com relação ao que já estudamos, que podem se desviar. O ser humano é assim, a nossa mente, às vezes, se desvia numa ideia, achando que é uma ideia correta. Então, para que não venhamos a seguir o caminho errado. Ele faz uma análise do panteísmo, para melhorar a nossa compreensão. Então, que todos possam receber essa bênção, que continua sendo lançada em todo o planeta. Jesus está presente para todos. Bastando que possamos convidá-lo, abrindo as portas do nosso coração. Até o próximo estudo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.